Só que é o seguinte, uma coisa que nós não podemos esquecer é que quando o Pepa foi contratado, o Ulisses até destacou aqui, que era uma aposta, nós falamos quando foi contratado, os clubes que ele havia dirigido até então não eram clubes que chegariam perto do tamanho do Cruzeiro. O elenco do Cruzeiro que foi entregue para o Pepa é o melhor elenco que ele já trabalhou na vida. Porém, meus queridos, nós não podemos esquecer que boa parte desse elenco que o Pepa recebeu foi montado pelo Pesolando, que já estava demitido. O Pesolando já estava demitido e estava ajudando na montagem de um time que ele não iria dirigir. A pergunta que eu faço, eu não sei dos empecilhos, eu não sei se há possibilidade ou não, mas eu vou meter essa pergunta no seu peito agora, Elton Novaes. Você gostaria de ver o Pesolando de volta? Pô, que difícil, que complicado, né? Graças a Deus, que quando fala que a pergunta é boa é porque foi uma bosta. É, não, não. É porque tudo que ele passou nesse primeiro semestre e a montagem que foi feita... Mas porque ele ajudou para montar, então seria bom que ele viesse, né? Não, que ele voltasse para pegar... É, que ele ajudou a montar esse elenco aí, ué. Então, pegar a Tronó, porque... É, a Tronó, porque é... É, a Tronó, porque é... Isso, que ele ajudou a montar. Que ajudou a montar. Que ajudou a montar. Quando foi dando uma melhorada e saiu daquele momento mágico que foi a reta final da Série B, ou toda a Série B do ano passado do Cruzeiro, que foi muito boa, né? O Cruzeiro se consolidou ali na frente. Para o ano de 2023, a ficha cai e começa a ter as dificuldades. E aí ele bateu de frente com a nova realidade e não deu conta de segurar. E lá também, na Espanha, ele também teve uma realidade parecida com essa que o Cruzeiro está vivendo agora, de dificuldades para conseguir vitórias e não conseguiu salvar a equipe lá na Espanha. Então, assim, ele não seria um nome que eu acharia confortável para o Cruzeiro nesse momento. Mas, como a gente trabalha com futebol, a gente vive futebol, né? A gente não pode dizer que algo dessa magnitude não aconteceria. Você tem alguma dúvida de que a direção do Cruzeiro goste e admire muito o Pessoalano? Não, tanto é que levaram um pouco. Você gostaria de que ele desse sequência num trabalho que ele ajudou a montar? Não. Por quê? No Cruzeiro? Por que não? É, ele que ajudou a montar esse tempo aí, irmão. Não, eu acho que tem opções muito melhores. Todas as que nós citamos aqui são melhores do que o Pessoalano para mim. Eu entendo, é um treinador que tomara que vá muito bem na Série B da Espanha. É o que ele consegue bem mesmo. Então, para o Cruzeiro Série A, não. Eu não buscaria o Pessoalano, nem... Gostaria de ouvi-lo aqui, ô Valu, porque você sentiu o ressentimento da figura lá? Total. Ressentido. Rancoroso. É, leva para o pessoal, não sei por quê. Mas assim, é um outro trabalho, apesar dele ter participado, sim, de parte da montagem. Mas a gente tem que lembrar, o Cruzeiro trouxe mais sete jogadores na janela. Depois que o Paulo saiu, ainda antes do fechamento da primeira janela, que se fechou 3 de abril, outros jogadores chegaram. Então, é um outro trabalho, é um outro perfil. E dentro daquilo mesmo que alegou o Paulo Pessoalano na época, que não conseguia se entregar ao trabalho, em termos de pressão, enfim, a pressão neste momento é muito maior do que o momento em que ele saiu. Na verdade, era um começo de temporada, o Cruzeiro ainda nem tinha pisado na Série A. Então, a gente já viu em outras situações também que a ponta da corda, o cabo da xícara se quebrar, você pode ir lá e colar, mas ele não vai ficar direitinho igual era. Então, eu entendo que não deveria nem ser cogitado o nome do Paulo Pessoalano neste momento. Ô Everton, só falar um negocinho aqui rapidinho sobre a presença de ex-jogadores como dirigentes nos clubes, né? Cadê o D'Alessandro ali que não viu que a coisa estava indo para o buraco, que não chamou, que não conversou, o Leandro, por exemplo. Mas, ó, fiquei sabendo que, inclusive, o D'Alessandro está meio ácido internamente lá. Ele não está sendo bem quisto. Não, não, ele está sendo ácido até no trato dos jogadores, cobrando muito. Pois é, então tem que ser feito isso mesmo. Aparecendo ele está. Aparecendo ele está. Lá no Atlético também a gente sempre se pergunta, ah, e o Leonardo Silva? E o Vitor? Não, 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 assim, a presença é como uma palavra de experiência, porque são jogadores que estiveram, ex-jogadores que estiveram dentro de campo e podem ajudar ali a contornar uma certa situação. Agora a gente estava discutindo. Melhor o Cruzeiro ter mudado agora que vai ter esse jogo com o Bragantino, que é um jogo... E depois a data vir. E depois esses dez dias aí para trabalhar e tem um clássico com o América aí que pode, ah, o América está mal e dá um levante. Porque se não for agora, meu amigo, a Série B vai bater na porta. Ó, já que você chamou a atenção, está aí, ó, o trecho do Mano Menezes falando da SAF. Eu achei esse negócio da SAF, uma parte dessa questão da SAF, uma grande vigarice. porque se existe uma coisa sagrada no Brasil, são os direitos trabalhistas. Então, na medida em que você permite que se faça uma SAF e que você pode direcionar e parcelar dívidas de contratação, dívida disso, daquilo, as dívidas trabalhistas você tem que cumprir, né? Sim. Porque no país isso sempre foi sagrado. E eu estou com uma dívida trabalhista dos salários que o Cruzeiro não me pagou, não é... não entrei na justiça contra... pedindo isso, pedindo orar isso, nada, zero. É do dinheiro que o Cruzeiro disse que me devia e que foi lá, colocou no acordo e que não pagou. Essa entrevista foi antes da RJ, viu, Tiagueira? Sim. Mas ele meteu o cacete. E é um problema você partir para esse tipo de caminho, porque os clubes, muitos deles vão se tornar SAF daqui a pouco, que você vai fechando potas, porque os caras vão falar assim... E essa rotatividade está sempre indo e voltando. Exatamente. Agora está rodando. Está falando de futebol brasileiro, né? É, lógico. Mas assim, eu entendo o que ele fala. E ele fala exclusivamente direito trabalhista, cara. É direito trabalhista. É o direito dele receber o salário dele. Se combinaram lá atrás um salário e não pagaram, ele tem que receber esse valor. Se o Cruzeiro tivesse quebrado, o que desse dinheiro ele ia receber? Cara, mas ele não tem que cobrar. Não, eu estou te perguntando. Mas o Cruzeiro não quebrou. Mas tá, ele não ia receber, mas o Cruzeiro não quebrou. Ah, tá, beleza. O Cruzeiro quebrou? Não, não quebrou. Então ele tem que receber. É, então tá. Então vou falar. Você quer sair do trabalho hoje ou ele não receber o que você tiver? Não, não é isso que eu estou falando, Tiago. Eu vou deveria trabalhar não sempre, cara. Não, você pode defender. Agora eu vou usar do expediente que o Everton usou ontem, a respeito do título de 37 do Atlético. Tem um monte de gente reclamando, né? Vão a CBF e reclame. Faz o seguinte, Mano Menezes, vai até Brasília, sabe por quê? Não é vigarice. Existe uma lei da SAF que foi aprovada. Ela foi homologada. Ela foi assinada. Não é algo que o Cruzeiro inventou. É algo que o país inventou. Então se você acha vigarice, vá até Brasília e reclame com os governantes, que foram eles que inventaram a lei. Ponto. Não, mas eu entendo o incômodo dele com essa lei. Cara, você pode criticar a lei, mano. Tem um monte de lei que tá no país, você pode criticar. Todo mundo que tava pra receber, e não era só do Cruzeiro não, tá? Conversei com um agente recentemente, coincidentemente ele tinha coisa pra receber do Cruzeiro. E aí ele falou comigo, cara, pra mim a criação da SAF é a institucionalização do calote. Porque os caras deixam de receber coisas que eles tinham pra receber. O Raul Plasma fala muito isso, é muito crítico, que foi um ídolo, né? Inclusive também tem ação na justiça. Ele é um crítico, agora ele tá fora do mercado humano, como tá no mercado. Só faltou chamar o Ronaldo de picareta, de vigarista também. Porque ele é o dono do Cruzeiro e tá nesse modelo. Eu acho que queima. Ele foi a questão direcionada, né? Ali a entrevista, era a entrevista direcionada. Eles estavam falando especificamente daquilo que ele viveu no Cruzeiro e usa a palavra vigarice. Então ali eu acho que a escolha das palavras, ele errou bastante. Mas a gente vê na política toda hora também esse tipo de comportamento, né? Ataca um quando vê tá abraçado com o outro. Na história do Brasil, da nossa presidência. O próprio futebol. O que está aí também? A gente não estranha, não. Tem uma coisa que muita gente por vezes defende, e aí na vida comum e não dentro do futebol, que você defende. Só que quando esbarra em você, quando essa lei caminha pro seu lado, aí você passa a não defender mais. Ou passa a defender. Ou passa a defender também. Quando você é beneficiado, aí você defende. Algo que você abominava ali atrás. Então nesse caso aí, eu entendo que o Mano criticou a SAF porque ele é um cara que acabou sendo prejudicado por uma lei que foi de fato votada e aprovada lá em Brasília. Mas a pergunta é, se o Cruzeiro não devesse o Mano, ele teria o mesmo posicionamento? Porque aí ele ia olhar pro horizonte e ia falar assim, pô, se eu der essa cutucada aqui, daqui a pouco, Botafogo é, Vasco é, o Atlético é, o Curitiba é, né? O Atlético, sei lá, vai o quê, né? O Atlético daqui a pouco, do jeito que as coisas estão caminhando, daqui a pouco tá na primeira divisão, irmão. Você vai duvidar? Não. Porque o Cuiabá subiu. Não conta pra ninguém não, mas tem um grupo do estrangeiro aí querendo comprar uma parte do Atlético aí e os caras tão metendo, nossa senhora, é dinheiro demais. Tem que saber se o Vinícius vai querer vender.